Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2024 da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Uma esfera de massa M é presa à extremidade de uma mola de constante elástica K, que tem a outra extremidade presa a uma parede, como mostra a figura. Essa esfera é posta a oscilar em uma superfície plana, horizontal e sem atrito, situação em que o período de oscilação é T1 igual a 2π raiz quadrada de M sobre K e a frequência é F1. Se a mola for substituída por outra forma de constante elástica igual a 4K, a esfera passa a oscilar com qual frequência? Então, a ideia aqui é o seguinte. Na situação 1, eu tenho que T1 é igual a 2π raiz quadrada de M sobre K. Se eu for pensar no período de oscilação de um sistema massa-mola, T é igual a 2π raiz quadrada de M sobre K. Como ele disse, a situação 2, eu vou substituir a constante da mola por 4K. Então, vai ficar assim. T2 é igual a 2π raiz quadrada de M sobre 4K. Isso aqui é a mesma coisa que 2π vezes 1,5, porque raiz quadrada de 4 é 2, né? Raiz quadrada de M sobre K. Simplifico esse cara com esse cara. Eu sei que T2 vai ser igual a π raiz quadrada de M sobre K. Beleza? Então, preste atenção aqui. π raiz quadrada de M sobre K. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer que T1 dividido por 2 é igual a π raiz quadrada de M sobre K. Note que esse cara aqui é igual a esse. Então, eu posso dizer que T1 sobre 2 é igual a T2, certo? Como frequência é o inverso do período, né? Frequência é o inverso do período, eu posso dizer, então, que F2 é igual a 1 sobre T2. Mas T2 não vale T1 sobre 2? Então, eu vou fazer assim, ó. Frequência frequência 2 é igual a 1 que multiplica T1 sobre 2. Ou seja, que a frequência 2 vai ser igual a 2 sobre T1. Então, a gente sabe que a frequência 2, ela vai ser igual a 2 vezes a frequência 1. Então, a gente vê que a resposta é a letra E. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. E aí